São José lotado, a Setup fez uma grande festa ali e valeu, a equipe de Serquilo deu trabalho para a seleção paulista, mas no fim, né, também não foi tudo aquilo, Nilson César puxou no saco do Dodô ali, mas o Dodô não acertou nada, mano. É só coxa, né, o cara joga o short lá em cima. O short lá em cima, manga da camisa no alto também, mas jogou pouco ontem, mas a seleção de Serquilo jogou bem. Boiú, que tá ali, Boiú jogou ontem, entrou, começou no ataque, acabou na defesa, viu, o time de Serquilo tava bem entrosado, deu trabalho. O carrinho do Vlad lá. O Vlad deu carrinho, o presidente. Foi bom, foi legal. Demais a narração do Nilson César, até engraçada, né. Pegou o Billy para a Cris no primeiro tempo, o Billy foi o mais cornetado, porque ele tava magrinho, né, jogando no ataque. Mas depois entrou o Luizão também, que também tá meio gordinho, quase desmaiou lá no macio. Não pode pôr os caras, dependendo do cara aí, não pode pôr muito sol, né. Não dá, não dá, mas foi um belo espetáculo, uma bela festa. E o Amaral fez falta, Paulo? Hã? O Amaral fez falta, que teve uma substituição, né, de última hora ali. Não, não veio o Amaral, não veio o Sousa, jogou no São Paulo, mas não fez falta não. E o Viola? O Viola jogou 15 minutos, foi embora, eu não vi mais ele. Sabe que ele joga na Varja de Sorocaba. É. Tem muitos jogadores que jogam aqui na Varja de Sorocaba. É, mas pera...